Tudo bem? Tudo bem, e você, Paulo? Eu achei que você tivesse ido, seu cachorro latiu, e eu achei que você tivesse ido atender a porta, e era um assaltante, e você tinha sido... Não, tudo certo, a minha vizinha veio me trazer uma ciabata fofa. Ah, que legal. Vamos falar um pouco de assuntos não tão agradáveis, porque ninguém está passando por um momento muito feliz, mas eu acho que a gente pode ajudar quem é artista a, pelo menos, ter algumas ideias para poder trabalhar. Sim. Bom, como a gente está fazendo uma espécie de um happy hour... Tchim, tchim. O que você está tomando aí? Eu estou tomando um Cabernet Sauvignon. Ah, tá, legal. E você? Chateau Covid, 2019. Chateau Covid. Certo. Vamos falar um pouco sobre você. Eu acho que é legal, porque você não é só uma artista talentosa no que você faz, você trabalha com tape art, que é uma coisa muito legal. E eu conheci seu trabalho a primeira vez, assim, a primeira vez que eu tomei... Eu olhei a sua obra foi, acho que foi na SP Arte do ano passado, que você fez uma intervenção nas paredes ali do evento com a Souvenil. Isso. Eu achei isso muito legal. Eu achei que você não só tem talento, mas você também consegue fazer engajamentos na área corporativa. O que eu acho que se a gente for aí andar uns... nem muito, um século ou dois séculos atrás, quem fazia esse papel eram os reis. Hoje, não tem mais rei. Quem faz isso é quem tem dinheiro. E as corporações, as empresas privadas ou, enfim, as sociedades anônimas têm o capital para poder ajudar ao desenvolvimento das artes. E eu acho que você tem feito isso. Eu vi que você fez isso, um trabalho com a Souvenil na SP Arte, em 2019. Isso. Você fez uma campanha com a Nike, acho que foi para os 35 anos, do Nike Air Force, não foi isso? Eu fiz os 35 anos, eu fiz as vitrines do Air Max 270, eu fiz patch, eu já fiz bastante coisa com a Nike. Legal. Você também fez uma decoração para uma loja, para a inauguração de uma loja da Mini Cooper, se eu não me engano. Da Mini Cooper da Avenida Europa. Você fez um cenário para a Escola Britânica de Artes. Você tem um monte de trabalho ligado nesse mundo corporativo. Eu acho que isso... Sim. Google San Francisco também, que foi muito bacana. Isso te dá uma experiência muito grande. Bom, deixa eu falar um... Acho que é legal as pessoas também conhecerem um pouco você. Acho que conhecem muito, mas eu queria só dar uma recapitulada sobre você. Você começou com design de joias. Isso. E quando é que você resolveu dar uma mudada, assim? Eu fiquei seis anos no design de joias e eu trabalhava com linha feminina, masculina e eu estava precisando muito me inovar, assim, na parte técnica e pessoal. Estava sentindo essa necessidade. E eu sou de Piracicaba, como eu estava te contando. Eu mudei meu ateliê para Campinas. E lá em Campinas eu estava decorando meu ateliê e uma cliente, arquiteta, me deu essa dica de fazer uma tape art. Na época eu nem sabia o nome, nem ela. Foi algo super, assim, para resolver aquela questão do meu ateliê. E aí eu curti muito, assim, gostei muito disso. E aí eu fiquei um ano inteiro testando a técnica. Ainda não trabalhando com isso profissionalmente, né? Eu tinha um ateliê de joias, fazendo as joias. Mas testando ali, meio que descobrindo qual que era da tape art. Porque não tinha, não tem fita brasileira, né? Própria para isso. Então eu testei fita, assim, do mundo inteiro. Tipos de parede, enfim. Estava tentando me encontrar ali. E aí, depois de um ano, comecei a me sentir mais segura, óbvio, pegando mais intimidade com a técnica. E aí eu fechei o ateliê, montei um home office e me dediquei totalmente a isso. Legal. Eu vou sempre puxar para um assunto de negócio de arte, tá? Então, acho que se a gente for falar sobre a sua arte, isso vai, serve pelo menos para duas lives. E eu vou sempre puxar para um negócio de arte, porque eu imagino que as pessoas que vão assistir, ou que estão assistindo, estão procurando formas de resolver o problema, que já era um problema forte no ano passado. E aí eu acho que só foi um golpe de misericórdia, assim, né? Porque veio dezembro, foi ruim, janeiro, fevereiro, as pessoas falaram assim, agora vai, acabando o carnaval, vai tudo decolar. Só que não. Nem fale. Só que não. Nem fale. O carnaval já veio meio suspeito, que foi na época do carnaval que a gente começou a ouvir as notícias lá na China. Só que ninguém imaginava o tamanho da encrenca, né? Você toma essa proporção, é, total. Sim, eu até estava comentando, antes de a gente se encontrar aqui na live, que muita gente fala que a gente está passando um momento semelhante à gripe espanhola. E não está, não. Não está, porque na gripe espanhola eram outros momentos. Não tinha avião, não tinha nada. E a gripe foi se propagando de uma forma menor. Chegou até no Brasil, não chegou prefeitos, enfim. E também não é uma guerra mundial. Porque a guerra mundial não foi mundial. Foi só na Europa, nos Estados Unidos, um pouquinho na Ásia, né? Aham. E acho que o coronavírus, repetindo, está mais para a invasão alienígena. Por quê? Porque a terra toda foi invadida. Eu acho que se você pegar aqueles filmes, tipo Independence Day, assim, onde tem naves espalhadas pelo mundo todo e ninguém sabe como resolver isso e está todo mundo procurando uma solução. Então a gente está mais ou menos por uma invasão alienígena. Só que desta vez não tem nave espacial, porque o alienígena a gente não consegue ver. Acho que é mais ou menos essa metáfora que se pode dizer, né? Sim. Como você está se resolvendo? Porque, assim, muita gente não tem muita solução. Muita gente, eu até falo assim, olha, esse é o momento de deixar o orgulho de lado e procurar a ajuda da família. Se você tem família, se você tem dívida em banco, dá um jeito de resolver isso, porque as coisas não vão melhorar. Exatamente. Existe aí uma tentativa de empréstimo para profissionais liberais com uma taxa mais baixa de banco? Existe. Mas a gente não precisa de empréstimo. A gente precisa de trabalho. A gente precisa de trabalho. E tem mais, né? Não é assim de vida. Sim, e eu entendo que tem muita gente que, às vezes, não tem com quem contar, sabe? Eu ouvi nesse mês, assim, muitas histórias mesmo, tristes, assim, de artistas que estavam, tipo, pensando em se matar. Seríssimo. E, assim, é difícil, porque você precisa ter força para poder trabalhar. E se você está num meio onde nada facilita, enfim, tem que arrumar. A questão é, tem que arrumar força, tem que arrumar esse estímulo dentro da sua criatividade, dentro do seu interior e tentar um meio da gente passar por isso. Eu acho que agora, com 45 dias, mais ou menos, 50, não sei, eu já estou uns 50 dias na quarentena, eu percebo que a maioria das pessoas já estão se adaptando, sabe? Eu acho que a gente vê muitas plataformas se adaptando. No início foi muito estranho, né? Tipo, e agora? Como que nós vamos, quanto tempo vai durar, não sei o quê. E agora as coisas já estão, assim, começando a galera a entender que mudanças virão. A live, por exemplo, é uma forma da gente se manter conectado, é um negócio que estendeu muito nos últimos dias. E é o que você falou, é deixar o orgulho um pouco de lado e tentar arrumar maneiras de realmente sobreviver nessa hora, sabe? Para quem está passando por um momento difícil. E, Paula, eu citei algumas, eu listei, na verdade, algumas estratégias aqui para alguns artistas poderem, enfim, vender. Ótimo, é isso que a gente precisa. Porque, no fundo, quando as pessoas dizem que todo mundo está no mesmo barco, é uma grande mentira, né? Porque todo mundo não está no mesmo barco. A gente está na mesma... Não. Os barcos são bem diferentes. Tem barcos aí bem diferentes. Os barcos são bem diferentes. E os artistas... Os barcos são bem diferentes. Os barcos pequenininhos, cheios de furo. Então, a gente precisa realmente dar um jeito. Vamos, então, falar disso, das suas ideias. Eu também fiz um pouquinho de lição de casa. Infelizmente, quem não tem família e amigos próximos com dinheiro que possam ajudar para, pelo menos, sair do negativo do banco, porque não tem um artista que não tenha conta negativa no banco, a gente tem que ser claro. Isso é fato, né? Então, tem que deixar um pouco o orgulho de lado, né? A gente não tem um plano como o governo americano fez no meio da guerra, da Segunda Guerra, que era o Federal Art Project, que, no fundo, o presidente, ele deu mais ou menos 10 mil comissões para artistas. Inclusive, dentro desses artistas estava o Pollock, o De Kooning, esses caras que são hoje as obras mais caras. Eles foram ajudados por um programa de incentivo do governo de comprar arte. A gente não está nem perto disso. Nem perto disso. O Chile está mais próximo disso do que a gente. Infelizmente, a nossa realidade política é muito diferente, né, Paulo? Sejamos realistas. Tem dois países no mundo onde as pessoas aproveitam para fazer discussão política. Um é os Estados Unidos e o outro eu não lembro qual é o país exatamente. Mas vamos, então, para as suas dicas, que eu também fiz uma lição de casa e eu queria ouvir as suas dicas e queria pôr as minhas dicas também. Tá. Se no meio você quiser acrescentar alguma coisa, você me interrompe. A gente está tomando vinho hoje, então... É. Enquanto acabar isso aqui, por favor, está falando direito. Eu peguei um amendoim para dar uma... Ai, que delícia. Muito bom. Bom, eu acho que, assim... Para quem, enfim, está passando essa dificuldade financeira, o primeiro ponto é... Esquecer um pouco os noticiários. Porque isso desanima muito. Desliga a TV, esquece o número, quantos casos estão ou não estão. Vamos focar agora aqui no mental, na criatividade, para poder resolver e criar soluções para poder sair disso. Primeira coisa. Segunda coisa, acho que é entender sua realidade financeira. Tem uma grana de budget para comprar material? Tem material estocado? Não tem? Tem para quem pedir ajuda para comprar material, para levantar essa grana e criar um acervo aí? Acho que é a segunda coisa. A terceira é conhecer o seu negócio. Quais as plataformas que você trabalha? Eu, por exemplo, trabalho com mural, que no caso esse é o que não está rolando agora. É, trabalho com fine art, com quadros em canvas e com escultura. Ou seja, das quatro frentes que eu tenho, três estão rodando. A de mural não. Então, assim, de que maneira o trabalho da pessoa consegue estar atendendo agora com esse isolamento social? Bom, eu vi alguns artistas fazendo rifa, que eu acho que é uma maneira de conseguir uma grana rápida, sabe? Fazer um trabalho, não sei qual estrutura você usa, né? Eu acho que cada um precisa entender a melhor maneira. Tem gente que trabalha com papel, com canvas, enfim. Faz um trabalho bonito, divulga no Instagram com o valor de uma rifa acessível. Porque a intenção é levantar grana. Rifa custar 15 reais. Sei lá. Deixa rodando por uma semana e no final disso faz um sorteio. Né? Divulgando a pessoa sorteada. E avisa a pessoa, olha, no final da quarentena você pode, enfim, ter acesso ao trabalho. Pra você também não correr risco de ir pra correio. Enfim, se a pessoa tiver essa paciência de esperar. Eu acho que quem estiver participando da rifa já vai entender que isso é pra poder ajudar os artistas. A outra maneira é vender prints. Fine art, né? No caso, tem muitas gráficas agora que se adaptaram. Que você não precisa ir até o local. Você pode ir por motoboy. Envia arte por e-mail. Recebe em casa. Faz uma série assinada, numerada, de 10, 15 artes. E coloca pra divulgar no Instagram. Os stories hoje, tipo, é a melhor ferramenta que tem de divulgação, sabe? E, digamos assim, se você fizer um... Vamos supor aí um valor. Que a fine art custa 50 reais. Você faz uma série de ideias. Já são 500 reais na conta. Claro. Já paga alguma coisa. Já. É. Então, assim, acho que é um bom respiro essa opção. Você quer falar alguma coisa? Pode continuar. No fundo, você entrou nessa crise melhor preparada, tá? Por quê? Porque você vem desenvolvendo o seu perfil do Instagram há um tempo. Então, quando você... Alguns anos. Alguns anos, exato, né? E eu vejo que tem muitos artistas que têm 100 pessoas, ou 200 pessoas, ou 300 pessoas. Uma ação dessa fica um pouco mais comprometida, né? É o que é difícil. Então, fica... Fica difícil. Fica difícil, sim. Sim, fica difícil. Mas eu acho que tem outras maneiras de você conseguir engajar o seu trabalho se você não tem muito seguidor. Vou dar três exemplos. Legal. Pede para os seus amigos e família compartilhar o seu... O seu... A sua arte. Pessoal, vou fazer uma rifa. Me ajuda. Você compartilha, me marca aí, galera. Meu. Então, cada, sei lá, 20 pessoas que você consegue agregar próximas a você, multiplica aí a quantidade de seguidores que ele tem, você já vai ter um acesso muito maior. Você sabe que isso está na minha lista também, tá? Então, a minha lista é exatamente isso. Mas a minha lista, ela não é só para ações que o artista tem que fazer, mas são ações que os amigos dos artistas têm que fazer. Porque, no momento, a gente só está gastando nossos olhares para os artistas que não precisam de dinheiro. Estou falando de Netflix, né? Os artistas de Hollywood, eles estão ok. Eles vão aguentar um tempinho. Os artistas plásticos, eles não aguentam. Então, eu acho que, principalmente nas redes sociais, não custa, de forma alguma, você pegar um artista que você gosta e divulgar esse artista. Põe no seu Facebook ou no seu Instagram, que você gosta e fala assim, ah, eu vou ajudar esse artista. Se você não tem dinheiro, não tem problema. Aliás, Cris, a gente está falando de vender, mas quem compra arte está num momento de hiato, né? Fala assim, não, deixa eu esperar, não vou gastar meu dinheiro com coisas que, para mim, não são de primeira necessidade. Deixa eu resolver se eu vou ter emprego daqui a três meses. Está todo mundo... Eu já vou falar dessa parte logo menos. Logo menos, tá bom. Então, eu acho que não é só para o artista essa função, mas é para o amigo. Quem está ouvindo, se você tem um amigo artista, pare um minuto e tente ajudar essa pessoa através das suas redes sociais. Porque nem sempre o artista é tão elaborado e tão sofisticado quanto a Marina, que conseguiu ter um número de seguidores e ela vem navegando bem na área comercial. Porque não basta você ser talentosa, você tem um talento nessa parte comercial, o que é muito importante. Nem todos têm essas duplas qualidades, né? Então, os amigos, os artistas têm que fazer essa função. Sim. Uma outra forma, eu acho de... Sim, desculpa. Enfim, uma outra forma, eu acho que, de buscar divulgação desse trabalho, é fazer parceria com outro colega artista. Unir dois perfis. Então, chama um amigo, vamos fazer uma arte colaborativa? Você desenha uma parte, digitaliza, manda para ele, vice-versa. E lançam juntos uma coleção de 20 séries, de repente, uma série de 20. Então, acho que é uma segunda maneira. E continua pedindo para os amigos, os familiares e todo mundo ajudar a compartilhar. Eu acho que quando a gente se duplica, enfim, a soma é muito maior, né? Ah, sim. O que mais? Eu tenho uma história que eu gosto muito de falar dessa história. Tem a ver... Foge um pouco da arte, mas tem a ver com marketing e negócios. A DARPA é uma empresa, uma empresa, desculpa. É uma instituição americana de inteligência. E quando teve aquela história das torres gêmeas, eles queriam formas mais rápidas de descobrir células de terrorismo. E eles fizeram abrir um edital para pessoas criarem formas de descobrirem isso. Então, o que eles fizeram? Eles criaram 10 bolas, bem grandes, vermelhas, e soltaram ao longo do território americano essas 10 bolas. E as pessoas que estavam participando desse processo de seleção procuraram formas. Umas usaram fotos de satélite, mas a empresa que ganhou teve a forma mais genial. Ela ofereceu 10 mil dólares para a pessoa que encontrasse a bola vermelha. Jogou isso nas redes sociais. E ela falou assim, eu dou 5 mil dólares se o seu amigo encontrar a bola vermelha. E eu dou 3 mil dólares se o amigo do seu amigo encontrar a bola vermelha. Ou seja, então é interessante para você... A rede. Veja, a rede. E quando você fala amigo, amigo do amigo e amigo do amigo, basicamente você está falando do território nacional. E eles encontraram em quatro dias. Então, a influência da rede social é muito importante. Então, se um artista está precisando de ajuda, um, ele tem que sair da zona de defesa, porque ninguém quer falar abertamente que está com problemas financeiros. É muito chato. Sim, é muito pessoal. É muito pessoal. As pessoas relacionam fracasso financeiro com fracasso pessoal. E é completamente outra história. O fracasso... Quando você não tem dinheiro, significa que você não... Talvez não saiba o jogo do dinheiro. Mas é só isso. É só isso. Então, se você é capaz de falar para as pessoas desse seu problema, as pessoas vão se sensibilizar e vão te ajudar. E se você pedir para o seu amigo falar, olha, obrigado, mas se o seu amigo também me ajudar, melhor ainda. E aí, a gente está falando de multiplicar as ações. Exatamente. Mas, você de novo. Exatamente. Acho que é bem isso, Paulo. Bom, vamos ver. O que mais? Oi? Se quiser, eu estou cheio de lista. Aqui eu tenho um monte de coisa para falar, mas enfim, fala você e a gente vai trocando, tá? É, vamos trocando. Eu acho que uma outra... Bom, partindo agora de uma nova ideia é... Tá, não dá para eu comprar material agora, não tenho grana para comprar quadro, enfim. Outra maneira é reutilizar ou repintar trabalhos que você tem em acervo. Né, vamos... Às vezes tem trabalho ali parado que você não vendeu. Pega a tela, pinta de novo. Faz outra, outra base, repinta ela. Sabe? Desapega daquela tela que você está lá há um ano, não sei, reutiliza esse material. Falando em reutilizar, tem muita gente pintando agora lata de spray, lata vazia, fazendo uns mimos, fazendo mini coleções de lata de spray, sabe? Pinta ela 360, faz uma mini coleção, sei lá, lança uma ideia de marketing, assim, ah, é linha colecionável das minhas latas de spray, não sei, enfim, acho que é uma maneira. De repente, se alguém trabalha aí com spray, pode ter algumas latas vazias em casa. E tem também a possibilidade de customizar alguns materiais que você tem em casa, como, por exemplo, aquelas malas de viagem de plástico, sabe? Veda ela e faz uma arte super bonita. A sua mala faz uma foto bacana e vende essa ideia mais pra frente. O que mais eu já vi? Customizar jaqueta, tênis. É interessante que você tá falando do seu lado de artista e eu fico falando do lado, tentando puxar pra que as pessoas que gostam de arte comprem dos artistas, né? Mas uma coisa interessante, que há muito tempo atrás eu fiz um evento e eu tenho um amigo da faculdade que ele... Enfim, eu fiz administração de empresas e metade da minha sala virou banqueira e metade virou artista. E esse virou maestro. Eu conversando com ele, falei assim, pô, você pode me ajudar a encontrar uma música legal pra esse evento? Ele falou, cara, por que você não comissiona um artista? Por que você não me comissiona? O preço não é muito alto. Se você comissionar um artista pra produzir, ele tá produzindo uma música só pra você. Então eu digo o seguinte, se você tá com medo de se... Enfim, de gastar muito dinheiro, você colecionador, por que não pegar um artista que você gosta e falar assim, olha, eu sei que a gente tá num momento difícil e eu queria comissionar, Marina, você. Marina, é o seguinte, eu não tenho certeza de como vai ser no futuro, mas eu queria comissionar uma arte com você. O acordo é o seguinte, eu pago metade adiantada pra você e você produz essa arte. Quando esta bagunça acabar, eu pego a arte de você e pago a outra metade. Maravilhoso. A hora certa de fazer isso. É a hora certa de a gente... Você sabe que ontem eu tenho um amigo chamado Paulo Vamposa e preparando essa nossa conversa e eu falei, puxa vida, por que eu não ligo pro Paulo? E eu falei, Paulo, como é que você tá? Você tá bem de saúde? Como é que você tá? E acho que é uma coisa que a gente tem que fazer com os nossos artistas e... Sem falar dos nossos amigos, né? Amigos e parentes. Mas amigos artistas ou artistas que a gente já comprou. E eu acho que tem que sair dessa zona de conforto, de achar que ninguém quer que você ligue. Muito pelo contrário, todo mundo quer que você ligue. E eu acho que o grande erro, o grande erro que a gente cometeu nessa história toda é chamar isso de distanciamento social. Não podia estar mais errado. Isso é distanciamento físico. Porque distanciamento social, a gente nunca teve o menor... A gente tá muito próximo. Eu tô próximo a você, eu tô próximo a um monte de gente, tudo bem, através de uma câmera, mas eu tô próximo das pessoas. A gente tá tendo um distanciamento físico. Todas as conferências de Zoom estão sendo muito legais. E isso tá mostrando... Eu acho que se eu estivesse andando num vernissagem, eu bateria o ombro com pessoas, eu conheço leve mesmo, mas não falaria. Hoje eu falo. Então vamos parar com esse distanciamento social. A gente tem um distanciamento físico e o distanciamento social não pode existir. E há um momento de um colecionador que gosta de arte, fala assim, eu sempre gostei da Marina. Tá na hora de eu mandar um WhatsApp, eu mandar uma mensagem pra ela dizendo, olha Marina, eu tenho vontade de ter uma obra sua, só que eu não... Vamos fazer uma comissão? Funcionou isso nos últimos 500 anos, porque vai parar agora, né? É. Uhum. Eu fico muito ameaçado contra essa situação. Enfim, mas continua a sua parte agora. Legal, legal se trazer isso, Paula. Acho que é bem isso. Eu também tô me sentindo muito próxima de muitas pessoas. Apesar do distanciamento físico, como você disse, tô me sentindo muito próxima de muita gente. Inclusive de você, que eu não conhecia, mas já era muito fã do podcast, né? Quando eu comecei a ouvir, eu não parava de repostar pra galera, porque eu curtia muito. Então, legal a gente... A Liliane tá perguntando que ela não entendeu como funciona o sistema de comissionamento. Comissionamento é quando você não compra uma obra que está pronta. Você gosta de um estilo de um artista e você fala pra esse artista, olha, artista, Marina, eu tenho uma parede na minha casa que tem dois por dois metros e eu queria que você fizesse uma obra pra mim. No caso da parede, não funciona porque você não vai estar presente, mas um canvas, uma tela. Eu gostaria de ter uma tela sua de um metro por um metro. Você pode produzir pra mim, faça do seu jeito, use a sua narrativa do coronavírus, veja o que você acha mais interessante. Eu pago a metade agora e depois que acabar essa crise, eu pago a outra metade. É isso o resumo de um comissionamento. Isso. Vamos continuar. Vamos. O que mais? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Passa rápido mesmo. São 35 minutos já. A gente está conversando, né? Não falei? Passa muito rápido. Colab contra artista, já falei. Ambos se divulgam. Pintar lata de spray. Ah! Ministrar cursos online. Uma ótima maneira. Ótimo. Muito boa. De ganhar uma grana. Oi? Não precisa nem de plataforma pra isso. Não precisa, mas tem uma plataforma muito legal que ela chama, eu vou até indicar pro pessoal aqui. Chama doméstica com K conheço. .org Legal. Tem uma, tem uma, eles têm um design no site muito legal, muito bacana. Eu entrei lá porque eu estava pensando em ministrar um workshop que tem muita gente pedindo. Geralmente eu faço um workshop por ano. Esse ano, né? Ainda não fiz. Eu estava pensando em disponibilizar esse conteúdo e subir no site. E aí eu perguntei pra um amigo meu que tem escola online e ele me indicou esse site e eu gostei muito e estou repassando aqui. Legal. Olha, o que mais? online que eu tenho certeza que você vai exercitar o seu cérebro muito mais. O Netflix é legal, é legal ver séries, a gente acha que depois de dez capítulos a gente aprendeu alguma coisa, mas não, a gente só vegetou. E participar de uma aula online, um, você está prestigiando um artista e outro, você está se educando de uma forma muito melhor. Quem tem muito dinheiro ou quem tem um pouco de dinheiro sobrando, é a hora certa de doar. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem associações fortes pra isso, mas, talvez doar não seja a forma certa aqui no Brasil, mas, como eu falei, o comissionamento é uma forma melhor possível, porque o artista se sente útil, se sente valorizado e ganha o dinheiro pra pagar as contas. Da minha aula, você pode comprar diretamente dos artistas, como você falou no começo, um colecionador pode entrar através do Instagram ou através, por exemplo, o Art Chef tem um marketplace onde tem centenas de artistas, a gente não é comissionado por nenhum dos artistas, todos os artistas que quando um colecionador quando vai no Art Chef ele clica, ele entra em contato direto com o artista, não é o nosso negócio marketplace, é a hora certa de comprar diretamente do artista. Mesmo porque com as considerações do que está acontecendo aí com a SP Arte e que a SP Arte não está muito disposta a devolver a totalidade do dinheiro e as galerias pequenas estão sofrendo muito com isso, provavelmente muitas galerias das pequenas vão fechar. Sim. E os artistas vão estar por conta própria. Muito triste isso. Os artistas vão estar por conta própria. Bom, a maioria já está por conta própria porque tem muitos galeristas do que artistas, né? Então, está na hora de fazer compras diretamente online. Sim, com certeza, com certeza. E trazer os familiares... E plataforma é o que não falta. Sim, o Instagram funciona muito bem para isso. Funciona muito bem. Eu acho que é uma forma muito boa. O fato é o seguinte, eu acho que o que está acontecendo... Eu te interrompi, desculpa, eu falo demais, então eu não sei se eu te parei. Não, estamos fluindo. Continue. É o seguinte, eu acho que ninguém está comprando muito. Ninguém está comprando. Eu acho que a gente vai ficar dando, não sei qual é a expressão certa, chutar cachorro morto. Não dá para a gente tentar vender porque ninguém está comprando, está todo mundo em pânico. o pânico... Olha, eu estava vendo uma matéria... Deixa eu te falar uma coisa? Eu senti que aqueceu o comércio e a procura de colecionadores de fora comprando do Brasil porque o dólar está muito alto. Está de guerra. Então, eu senti isso aqui. Eu tive muito retorno, muita procura do meu portfólio de gente fora do Brasil, Estados Unidos e Europa. Ótimo. Eu acho que se deve por conta do euro e do dólar que está alto, ou seja, fica mais barato para comprar arte. Sim. Não é o euro e o dólar que está alto. É. Você entendeu. Você entendeu, é? E aí, é uma boa fase, inclusive, para os artistas começarem a colocar a legenda em inglês, que isso ajuda muito. Coloca o site em inglês, coloca as legendas do Instagram, coloca stories em inglês, tudo em inglês para poder facilitar. Claro, porque... Continue. Você está falando de uma obra de 500 reais, você está falando de menos de 100 dólares hoje. Exatamente. Você compra não compra, sei lá onde, no Home Depot, uma obra de arte, né? Exatamente. Claro. Ótima. Ótima ideia. Eu acho o seguinte, se você não consegue vender, se o artista não está conseguindo vender, não é para ficar em posição fetal embaixo da mesa. É o momento... Porque, assim, é o momento do artista trabalhar na sua imagem pessoal. coisa que você, senhorita, faz muito bem. Você trabalha muito bem na sua... Eu entro no seu site, está tudo bonitinho. Tem os seus vídeos, tudo o que você fez, a sua carreira, o que você gosta, o que te inspira. Isso é fundamental. Isso... Por isso que é importante as pessoas seguirem o que você faz. Quem está vendo, entre em cima da Marina, porque é impecável. Está muito legal. Obrigada. Hoje em dia, não adianta você forçar uma venda. Porque, no fundo, não adianta você falar que você é bom. Porque as pessoas, para saberem, elas vão perguntar para a internet se você é bom. Não vão perguntar para você se você é bom. Essa história de propaganda não funciona mais. Não funciona mais. A sua marca não é o que você fala da sua marca. É o que os outros falam da sua marca quando você saiu da sala. Total. Então, não dá para você ficar brincando de ficar quieto em momentos de coronavírus. É o momento de você ficar trabalhando na sua marca. Ou seja, o que é a sua marca? Total. É você explicar o que você gosta de fazer, o porquê você faz isso, e escrever a respeito. Não adianta entregar para uma jornalista para falar de você, porque você sabe o que você é. Então, é uma boa, é um bom momento de que você está em casa fazendo, não pode estar fazendo muita coisa. Escreve sobre isso. Deixe as outras pessoas saberem sobre a sua arte. Exatamente, exatamente. Eu acho isso super importante que você falou, Paulo, porque tem muita gente que me procura que quer começar uma carreira artística e está preocupado com o que vai fazer no papel e esquece de todo o resto que é 90% importante, que é a trajetória, é a sua personalidade, entender que aquilo não é um desenho, que existe uma marca por trás, é uma empresa, é uma empresa. Sabe? Você precisa entender de tudo um pouco, não é só ali os materiais, não é só isso, ampliamente, sabe? Inclusive, aproveitando agora na quarentena, tem um monte de curso de empreendedorismo disponível. Eu mesma citei alguns que estão disponíveis nos meus destaques, no Instagram, se alguém quiser, tem curso de arte, tem curso de empreendedorismo. Se não tem lá, dá um Google que você vai achar cursos gratuitos. Tem muitas plataformas disponibilizando bastante material aí que fale sobre branding e sobre arte, sobre empreendedorismo, sobre fundo de caixa, parte financeira, o próprio Sebrae tem vários cursos disponíveis. Então, plataforma não falta, tem que ter força de vontade, exposição, para poder estudar e colocar tudo isso em prática e sair mais forte depois da crise. Tem que largar, como a gente falou na primeira frase, largar o orgulho, arregaçar as mangas e trabalhar na marca pessoal. A gente fala muito disso, as pessoas falam muito disso em marketing, mas isso vale para qualquer setor da sociedade, principalmente a arte, porque a arte, mais do que qualquer outra atividade, ela é muito intangível, porque no fundo, se você pegar o que você produz, você produz um pedaço de tela com tinta em cima. Qual o valor disso? Enquanto você pega um cara, você consegue pôr valor no custo de produção. Uma arte não é assim. Então, uma arte, ela é o discurso dela. Se você não trabalhar no discurso, a gente tem que trabalhar no valor. e valor... Dinheiro é um dos tipos de valor. Termina virando uma forma de você pagar suas contas, mas o valor é o discurso, é a forma que você lida com o seu trabalho, a sua consistência, porque as pessoas vão olhar agora e se você, a partir da semana que vem, mudou, ela fala, não, essa aqui não é uma pessoa séria. Eu acho que... Então, a construção de valor é o momento certo de fazer. Eu sei que isso talvez não renda muito dinheiro agora, então a ideia é você manter o seu nariz para fora da água, para não falar outra coisa, até você poder continuar a voltar a vender. Mas quando o mercado, se o mercado voltar a aquecer daqui a dois meses, eu acho, eu sou um pouco mais pessimista, eu acho que o mercado vai voltar a vender daqui a seis meses, mas isso é o meu lado pessimista, eu não sou tão pessimista assim. Mas assim, quando voltar o mercado a ser comprador, você trabalhou os alicerces da sua marca. Então, tem dúvida. Você trabalhou o alicerce da sua marca. Como? Girando o conteúdo. O ArtRef, por exemplo, é um grande portal de conteúdo. Hoje, as medidas de hoje. Hoje, estavam no ArtRef 9.800 pessoas. Em um dia, 9.800 pessoas. Por que eu tenho tanta gente? porque ao longo de 10 anos, eu venho produzindo conteúdo sobre arte, mercado de arte. Então, o artista tem que fazer isso. Aliás, eu abro a plataforma para todo artista que quiser falar sobre o seu trabalho. Eu vim fazendo isso há algum tempo. Para que, quando o mercado voltar a ser comprador, essa pessoa esteja com o valor definido. Estruturada. O valor do trabalho definido. Para quando a pessoa for comprar, ela fala assim, nossa, não está caro. Não, não está caro. Exatamente. Nossa, está perfeito. Porque esse valor, esse artista vale. Exatamente. um quadro de um metro quadrado de um artista X e vender por mil reais, não, vamos jogar 10 mil reais e pegar um quadro de um metro quadrado do Picasso, você tem os dois com tinta, você tem canvas, mas você não vai pensar duas vezes de comprar o Picasso. Por quê? Porque ele definiu o valor da obra dele. A gente está falando do mesmo produto, né? Mesmo produto. Exatamente. Um exemplo muito rápido disso, que eu já ouvi algumas discussões, assim, é, ai, Pollock, é muito fácil jogar tinta na tela. Então faz você. Fácil, é? Então faz você, mas assim, o cara tem uma trajetória espetacular por trás, sabe? Sim, exato. É. É outra coisa. É a trajetória. É você querer se identificar, quando você compra uma arte, você está se identificando com um artista. Exato. Sem dúvida. Pura, bonita ou feia ou qualquer coisa, né? Sem dúvida. Eu sempre sofro, enfim, eu tive com as galerias, eu sempre sofro um pouco com as pessoas que querem combinar a arte com o sofá. Na realidade, a arte tem que combinar com a sua cabeça. O sofá é só um detalhe. Exato. Eu vejo na casa de um colecionador, quando eu olho na parede, está cheio de quadro, cada um diferente do outro, cada um com uma moldura diferente do outro. Por quê? Porque representa o momento da vida de cada um deles. Total. Então, é isso. Agora, falando em venda, eu acho importante o seguinte, todo mundo que está querendo vender, todo mundo pensa em procurar novos clientes. Vamos atrás de novos clientes, vamos fazer. talvez esse não seja o momento de você ir atrás de novos clientes. Talvez seja o momento de você voltar para todos aqueles clientes que você já vendeu e falar, olha, o que você acha de participar de um movimento coletivo de me ajudar nessa crise? Total, Paulo, porque o cliente que já comprou de você, primeiro, ele já gosta do seu trabalho. Ponto. Já gosta. Já gosta de você. Segundo, para você achar o cliente que não existe, que ainda não é o seu cliente, você não vai conquistar ele oferecendo essa caneta. Ó, Paulo, oi, tudo bom? Você não quer essa caneta? Ela é boa. Esquece. Não é a maneira... Não vai. Não vai. Você precisa conquistar ele muito antes disso. Então, acho que não é hora de perder tempo procurando novos clientes agora. É hora de conquistar aqueles que estavam já ali observando o seu trabalho ou os que já compraram. Esses clientes que já compraram de você, falando em marketing, a taxa de conversão é muito maior. Ou seja, a chance... Tem dúvida. É infinitamente maior. Então, é a hora de pensar o seguinte, olha, é necessário pagar as contas. Vamos esquecer as estratégias. Ah, não, isso aqui é um movimento estratégico, conhecer novos clientes. Exato. Quando tem dinheiro no bolso. Eu adoro uma frase que é a seguinte, não se cava um poço quando está com sede. Não pode, porque você vai morrer antes de fazer o buraco. você tem que cavar antes de ter sede. Então, vai no poço que já foi cavado, porque nesse poço pode ser que não tenha muita água, mas um pouquinho vai ter. Exato. Exatamente. É isso. O que mais? O que mais a gente pode ajudar as pessoas? Fazendo uma recapitulação do que eu anotei aqui, eu nem sei se eu falei, talvez eu tenha falado mesmo, já estou acabando na minha taça de vinho, já não estou nem lembrando das coisas. Olha aqui. Eu também estou no final. Tá bom. Eu não pus a garrafa do lado, porque o Chateau Covid tem que ficar na geladeira. Tem que sair daqui até lá embaixo pegar a garrafa. Então, um vinho era a dose para hoje. Bom, eu fiz o seguinte, na realidade não era como o artista tem que fazer, mas como a pessoa que gosta de arte tem que fazer. Um é participar de aulas online. Quando você participa de aulas online, você traz quórum para o artista que eventualmente se torna conhecido e que eventualmente converte ou numa venda pela aula ou numa venda da obra dele. Se você tem dinheiro, doe para as artes. Escolha alguém e faça uma doação. É o momento certo para fazer isso. Compartilhar. Compartilhar nas redes sociais. Você gosta da Marina como eu gosto de você, eu vou compartilhar você nas minhas redes. Por quê? Porque talvez do seu grupo não tenha ninguém preparado para comprar. Mas talvez no meu grupo esteja. Então, é o momento certo. Então, eu vou falar o seguinte, compartilhar no Instagram ainda é de graça. Ainda é. Ainda é de graça. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar e vamos ajudar as pessoas. Sem essa história, não, eu vou macular o meu Instagram porque eu tenho só fotos minhas de selfie, eu fotografando pratos de comida. Não, vamos pôr o artista porque é uma forma que eu estou sendo generoso com artistas que eu gosto. Então, essa eu acho que é fundamental. É de graça. Ninguém tem que pôr a mão no bolso. Total. Comprar diretamente dos artistas. Você falou muito bem dessa história dos artistas de fora, estar interessados em você. Legal. Espero que seja assim mesmo. Mas comprar dos artistas é a hora certa. Entre no marketplace do ArtRef, é tudo gratuito. O artista vai negociar diretamente com você. Participar de exposições e aberturas online. As galerias estão se matando, estão se matando para arranjar novas formas porque ninguém mais vai ver a vernissagem. Eu, até inventarem a vacina, eu acho que eu vou evitar de não ver a vernissagem. Ah, eu também. Por quê? Porque eu vou lá dar beijinho em todo mundo, apertar a mão de todo mundo e coçar o nariz. Não, não é o momento certo. Então, a vernissagem online talvez seja a tendência para o futuro dos próximos seis meses, um ano. E as galerias como vão fazer? Então, se as galerias estão fazendo ações online, participe, porque elas precisam. O que tem de galeria pequena fechando é um absurdo. As galerias grandes, elas têm suporte de empresas, elas têm suporte de famílias e elas têm dinheiro em caixa. Então, talvez, elas estão sofrendo, não estou dizendo que elas não estejam sofrendo, mas é a hora de participar dessas vernissagens online. Faça como eu, sente aqui, pegue uma taça de vinho, põe uma música de galeria e sinta-se como se você estivesse visitando uma exposição. Eu acho que as galerias estão visitando disso. E incentiva os seus amigos e familiares a fazerem o mesmo, porque, como eu falei da história da DARPA, um faz bem. Você tem bastante gente, mas o amigo do seu amigo fazendo a mesma coisa, isso se multiplica de uma forma tão absurda que vai ajudar todo mundo. Esse é o resumo de como uma pessoa pode ajudar um artista. Isso. E recapitulando o que os artistas podem fazer, rifa de arte, vender arte em A3 ou em A4, vender fine art com gráficas que estejam trabalhando online e, de preferência, priorizar as pequenas, não as grandes para a gente apoiar o comércio pequeno e local, reutilizar ou repintar trabalhos que você tem em acervo, customizar jaqueta, tênis, lata de spray, mala de plástico, notebooks, fazer collab com outros artistas para vocês juntos se divulgarem, ministrar cursos online, ah, tem outras duas coisas que eu ainda não falei que eu gostaria de puxar aqui, Paulo, disponibilizar o alpó, o alpó, fundo de tela, olha o vinho, disponibilizar fundo de tela para o pessoal no Instagram e pede para eles te marcarem quando eles colocarem, isso é uma ótima forma de divulgação, o pessoal adora. Boa, legal, né? É uma forma do pessoal se identificar com uma arte, você disponibiliza a pessoa da print, coloca no fundo de tela, depois faz um repost agradecendo e marcando o artista, isso vai criando uma rede enorme. cursos online, como eu já disse, tem vários nos meus destaques e tem também, enfim, deve ter muito mais aí no Google e aproveita esse tempo para aprender algo novo, né? Aprender a mexer no Photoshop, no Lightroom, edição de vídeo, aproveita e usa essas ferramentas para poder ajudar a impulsionar o seu trabalho agora, né? Criar conteúdo, ai, não sei editar vídeo, não vou fazer vídeo, não, só fazer vídeo. Bota o tutorial no YouTube, eu aprendi a mexer no Lightroom e no, em edição de vídeo profissional através de tutoriais. Então, não... Seus vídeos foi você que fez? Estão muito bons, não foi outra pessoa, né? Depende quais vídeos. Aqueles que estão no seu site estão muito bons. O meu vídeo de escultura tem uma equipe por trás, muito boa. quando eu lancei essa nova série que eu ia fazer um vídeo, eu tinha exposição que ela foi adiada no dia 19 de março, eu falei, putz, queria tanto fazer um vídeo, não vou poder, eu falei, vou fazer em casa. Fiz captação com a minha câmera, fiz timelapse da cidade, que é uma das grandes inspirações, gravei o áudio no celular, depois passei para o computador, fiz umas captações das telas, de detalhe, juntei tudo, coloquei uma trilha no fundo e pronto. Nunca foi tão barato fazer isso, né? Nunca foi tão barato. Você pega as dicas no YouTube, você tem um celular que faz praticamente tudo, só não faz quem não quer. Então, acho que o que a gente fez hoje foi um começo. Escuta, tem como você pôr isso por escrito, porque a gente deu muita informação. Eu já fiz uma página dessa minha listagem toda da nossa conversa, e eu posso fazer o seguinte, eu posso pôr, quase que a transcrição, a transcrição é exagero, que as pessoas podem ver de novo, mas eu vou pôr uma lista das coisas que a gente conversou, para que quem não pegou tudo, possa ler essa lista. Vamos fazer isso? Vamos, vamos fazer. Eu põe no ArtRef, que tem bastante gente, e você põe onde você quiser também. Tá, se você quiser, eu escrevo embaixo uma parte, assim, completo, não sei, a matéria no ArtRef, junto com você. Fechado, fechadíssimo. Essa live você vai salvar para o pessoal ver 24 horas? Claro, se eu souber como? Aliás, eu tenho que te agradecer. Você foi a pessoa, essa é a minha primeira live, você é a pessoa que me deu todos os caminhos, assim, não, não é esse botão que você aperta, aperta aquele botão. A única coisa que eu tenho que fazer direito é a iluminação, mas a sua iluminação está muito mais bonita do que a minha. Eu estou meio pálido, assim, mas... Não, eu preciso de um, daquele que você me mostrou, daquele redondo, assim, que é muito bom. Eu estou com uma linha, uma luz amarela. Esse eu fiz, uma luz amarela. Agora, o resto da luz eu comprei em loja de material de construção, dessas luzes de teto de LED. Sim. Não, essa coisa de luz de cinema, que besteira, quem precisa disso hoje? Maravilhoso. Chega por hoje, senão a gente vai estourar. Chega por hoje. Então, ó, no final da live vai aparecer para você disponibilizar por mais 24 horas, você coloca ok ali para não perder esse vídeo, tá bom? Eu espero que isso aqui não me atrapalhe. Vai dar tudo certo. Então, tá bom. Obrigado. Tá bom? Obrigada pelo convite. Um beijo. Tchau.